21 de junho de 1974, 21 de junho de 2024, o Miss Brasil 1974 fez 50 anos da sua realização. E agora vamos conhecer os fatos ocorridos no Miss Brasil 1974, através da reportagem da revista Manchete. Pela segunda vez consecutiva, uma paulista com o nome Sandra conquistou o título da mais bela brasileira. A Sandra Guimarães era uma favorita do público. O trio vencedor foi Miss São Paulo, Sandra Guimarães, que foi a Miss Brasil Universo. A segunda colocada, Miss Rio Grande do Sul, a Miss Janeta Eleomara, que foi a Miss Brasil Beleza Internacional. E em terceiro lugar, a Miss Brasília, a Marisa Sommer, que foi a Londres disputar o título de Miss Mundo, nossa Miss Brasil World. As medidas da Miss Brasil 1974 são 1,72m de altura, 59kg de peso, 88cm de quadril, 62cm de cintura e 88cm de busto. Os jurados em Brasília não tiveram a mesma tranquilidade do ano passado, quando elegeram a Sandra Mara Miss Brasil 73. Em 74, foram necessários dois escrutínios para consagrar a também Sandra Guimarães Oliveira. Ao receber a coroa de Miss Brasil, Sandra restaurou o reinado das loiras, pois este ano elas ganharam as três primeiras colocações. Sandra Guimarães, ela era de Ribeirão Preto, ela era filha do dentista Wilson Oliveira. Na época, ele era o gerente da Caixa Econômica Federal e da dona Glícia Guimarães. Ela tem dois irmãos, o Dário e a Silvana, e ela cursava o primeiro ano de Psicologia na PUC. Para alguns especialistas em concursos de beleza, a Sandra ficou conhecida como uma anti-Miss, pois durante algumas de suas apresentações oficiais, como Miss Brasil, ela se vestia de forma contrária. A certas ocasiões, ela não usava maquiagens no dia a dia durante o seu curto reinado. Em novembro de 1974, a Sandra Guimarães, ela ficou conhecida por ser a segunda Miss Brasil a renunciar a um título nacional para se casar, assim como fez a Estael Abelha em 1961. E após a renúncia da Sandra, a nova Miss Brasil 1974 foi a sua vice, a Janeta Leomara, que também foi a Miss Brasil Beleza Internacional. Vou mostrar para vocês algumas fotos do Miss Brasil 74. Aqui o trio vencedor de 74, a Sandra Guimarães. Aqui temos um pôster da Sandra, em traje de banho, que saiu na revista Manchete. Aqui temos a Sandra, já com a sua faixa e a coroa de Miss Brasil, 1974. Aqui temos o quarteto vencedor de 1974, um trio de loiras no Miss Brasil 74, muito belas aqui, com a quarta colocada, e aqui temos a Sandra com um traje típico da seleção brasileira, de futebol. Foi o mesmo traje que ela usou no Miss Universo 74. Aqui, alguns Miss com traje típico, também Miss Brasília aqui, o dragão da independência. E aqui, todas as candidatas do Miss Brasil 74, aqui juntas, aqui na passarela, no palco, a Sandra com a Sandra Mara, Miss Brasil 73, após receber a coroa. E ela aqui, no seu desfile, com o público, no ginásio Presidente Médici, em Brasília. Então, esses foram os fatos, as fotos, do Miss Brasil, 1974. Obrigado.